Hoje vocês irão ver que a engorda de Ponta Negra chegou aos 18% de conclusão e que a faixa de areia já tem 700 metros de extensão. Não é uma maravilha? A engorda finalmente tomando forma. O batente formado antes já está desaparecendo em alguns pontos. Estão lembrados dos problemas jurídicos da engorda? Pois não terminaram. Apenas capítulos. A justiça proibiu o idema de paralisar a obra. Então se vocês quiserem saber sobre tudo isso, fiquem até o final, pois nesse vídeo teremos muitas novidades. Hello, hello! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Carla Belk e eu estou filmando a engorda todos os dias religiosamente às 6 horas da manhã para que vocês tenham um conteúdo exclusivo. Para os que não estão inscritos ainda nesse canal, peço que o façam. Deixem também, por favor, um like ou um joinha e enviem esse novo capítulo sobre a engorda da praia mais linda que temos aqui em Natal, capital do Rio Grande do Norte, para muitos mais amigos e amigas. E simbora para o nosso novo capítulo. Antes de começarmos o nosso assunto, vou mostrar para vocês alguns termos técnicos que aprendi com os funcionários da DTA Engenharia. Vemos a Draga Elby, bem carregada, pois acaba de chegar da jazida com o material quase a nível do mar, com muita carga. Será necessário então agora ela acoplar a linha de recalque para poder enviar o material. Então entra em cena agora o rádio, a comunicação. Então eles passam uma comunicação para o pessoal em terra, dizendo água na linha. E quando é enviado esse sinal de água na linha, sai o que da topulação? Aquela água branca que vocês estão vendo agora, tá? E em seguida, eles mandam outro comando, dizendo que agora é material na linha. E é quando a água sai misturada com aquela areia escura, quase que preta. E é quando começa a tirar todo o material, tá? Nas cisternas da Elby, né? Para a praia. Então era isso que eu queria mostrar para vocês antes de iniciar o nosso assunto. Vamos colocar o nosso drone para voar aqui nessa manhã lindíssima do dia 9 de outubro de 2024. Estamos no 19º dia da engorda mais linda de Natal. E vamos ver como está o andamento da nossa obra. Vocês podem ver que avançaram bem depois do SIRS. Na verdade, disseram para mim inicialmente 150 metros, porém vieram hoje com outra marcação, que seriam 400 metros depois do SIRS. E vamos ver como está o andamento do SIRS. Vamos organizar o drone para fazermos a nossa foto clássica. da capa de hoje. Como eu havia dito antes, já temos 18% do alargamento da faixa de areia conclusa. E esse percentual representa 700 metros de extensão. E isso foi dito numa entrevista com o jornal Tribuna do Norte, com o secretário Tiago Mesquita, titular da pasta da CEMURB, que é a Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo de Natal. Ao todo, já são 250 mil metros cúbicos de aterro retirados da jacida do fundo do mar. Já estão finalizando a etapa do SIRS Natal. E dessa forma, a obra seguirá rumo ao Morro do Careca, nosso cartão postal da cidade de Natal. E esse também virou o novo ponte da cidade. Todos querem ver como está sendo feito a engorda. E posso lhes garantir que a areia depositada antes, logo no início, quando eles começaram, já está bem clarinha. Nem parece que ela foi escura um dia. E a gente vai ver como está sendo feito. Para vocês verem como são os editoriais dos jornais em Natal. A agência de reportagem Saiba Mais publicou no dia 9 de outubro de 2024. A seguinte, manchete, justiça proíbe o idema a fiscalizar a obra da engorda de Ponta Negra. No mesmo dia, o jornal Tribuna do Norte publicou, justiça proíbe idema de paralisar obras da engorda de Ponta Negra. Vejam que são ações bem distintas, totalmente diferentes. Entre fiscalizar e paralisar. E hoje mesmo estive no canteiro de obras e me disseram que tinha uma dupla de fiscais do edema lá mesmo para fiscalizá-los. Vejam como é interessante essa história. Vamos adentrá-la um pouco mais agora. Uma decisão da terceira vara da fazenda pública da comarca de Natal determinou que o Instituto do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, idema, se abstenha de impor obstáculos à execução das obras da engorda da praia de Ponta Negra. As obras foram retomadas no dia 21 de setembro de 2024 e já alcançam quase 18% da sua execução. O edema foi notificado nesta terça-feira, dia 8, sobre essa decisão. A decisão é do dia 2 de outubro de 2024 e atendeu o mandato de segurança impretado pela Procuradoria-Geral do Município e assinada pelo Juiz Geraldo Antônio da Mota. O pedido da Procuradoria-Geral do Município foi feito em resposta ao despacho da Procuradora Majuí Madruga, do dia 25 de setembro, que pedia a suspensão da licença das obras de engorda e recomendava a autuação e embargo da dragagem da nova jazida encontrada. Em sua decisão, o juiz apontou a outra determinação judicial concedida para que a licença fosse emitida e disse que, com a licença prévia concedida, qualquer ato que implique em obstrução do andamento da obra fora do exercício da absoluta legalidade, implicará em descumprimento da ordem judicial anteriormente proferida. Ante ao exposto, defira em parte o pedido de medida liminar para que a autoridade com a autora abstenha-se impor obstáculos à execução das obras emergenciais da engorda da Praia de Ponta Negra e demais obras emergenciais sugeridas pela Defesa Civil Municipal, até que ocorra eventual mudança do órgão ambiental para exame da licença devidamente documentada, pena de multa diária de R$ 10 mil. A retomada das obras da engorda aconteceu no último dia, 21 de setembro, após a Prefeitura de Natal encontrar uma nova jazida com areia suficiente para a obra. Os trabalhos já atingem 18% de execução, segundo informações da Secretaria de Infraestrutura de Natal e Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo. O ritmo das obras faz com que a Prefeitura de Natal mantenha o prazo inicial para entregar a obra entre os dias 5 e 20 de dezembro desse ano. E vocês, o que acham disso? Coloquem nos comentários, por favor. Digam se a decisão do juiz Geraldo Antônio da Mota foi acertada ou não, ou se vocês acham que o pedido da Procuradora Majuíra Madruga acertado de pedir a suspensão da licença das obras de engorda e também sobre a recomendação da autuação e embargo da dragagem da nova jazida encontrada. Afinal, quem tem razão? O juiz em deixar a obra da engorda manter o ritmo de trabalho ou a Procuradora em querer embargar a obra? Eu gostaria de saber a opinião dos senhores e senhoras. Por favor, coloquem nos comentários. Eram 3 e 15 da tarde quando voltei para a área de decolagem. Resolvi verificar se por acaso tinham chegado ao final da etapa do Sears Hotel. Pensem numa gastura em ter que ver essa etapa pronta. A obra continua muito bem. Está crescendo e vai crescendo. Que tarde magnífica é essa. Vocês não acham? Eram 3 e 15 da tarde. Aproveitei também para observar a questão do batente que estava bem evidenciado num vídeo que eu havia feito aqui para vocês e que agora podemos notar que a natureza está seguindo o seu curso. Na parte mais recente da engorda, o batente é bem evidente. E nas partes mais antigas, ele já suavizou. Então, o que vocês acharam desse novo capítulo sobre a engorda de Ponta Negra? Peço, por favor, que aos que ainda não se inscreveram nesse canal, que o façam, pois isso ajuda muito o YouTube a divulgar o canal e os vídeos que eu tenho feito sobre a engorda. Deixem também um like ou um joinha e repassem e compartilhem esse vídeo com outras mais pessoas que adoram saber sobre essa obra maravilhosa que a Prefeitura de Natal está fazendo para o natalense. Tenham uma excelente madrugada e um ótimo dia. Um beijo e tchau!